E a Secretaria de Agricultura está realizando um mutirão itinerante para que agricultores possam realizar o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF. Veja a importância desse documento para acessar as políticas públicas. Primeiro, entenda o que é o CAF, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar e como ele é capaz de identificar e fortalecer a agricultura familiar. O CAF, gente, é o Cadastro da Agricultura Familiar, ele é que habilita as famílias da agricultura familiar a acessarem os programas sociais voltados para esse grupo. Entre os benefícios é acessar o financiamento do Pronaf junto aos bancos, acessar uma aposentadoria rural, comercializar através do PNAE, aqueles 30% para escola, para hospitais, para presídio, entre outros benefícios. Mas os principais são esses. Para fazer parte desse cadastro, o agricultor precisa comprovar quatro situações, incluindo a renda da família. Preciso comprovar quatro situações. A primeira, que é a condição de posse, que essa condição não pode ultrapassar quatro módulos fiscais, que em Mossoró, especificamente, são 70 hectares por módulo. A segunda condição é a de renda, né? Ele tem que pegar todo o histórico de renda dele, da exploração das atividades da porteira para dentro e possíveis rendas da porteira para fora e nos trazer essas informações. A outra situação é justamente a predominância de mão de obra familiar. Ele não pode ter mão de obra contratada excedente ao número de mão de obra da própria família. E o outro último ponto, que é o quarto, é que a gestão seja de algum dos membros daquela unidade familiar. O mutirão de acesso ao CAF segue de maneira permanente, mas o agricultor que não conseguir acessar as equipes nesse primeiro momento pode, posteriormente, buscar apoio de forma presencial na Secretaria Municipal de Agricultura. Neste momento, oito comunidades rurais do município estão sendo contempladas. Na próxima semana, as equipes da Secretaria de Agricultura estarão presentes nas comunidades de Córrego, Mossoró, Hipólito, Maracanaú, Recanto da Esperança, Rincão e Ivan Rosado. As comunidades de Nova União e São Romão já foram visitadas. Quem perder as chances do mutirão, gente, a gente pede para entrar em contato com a gente via telefone, via WhatsApp, 3315-5189, que é o daqui da Secretaria, tanto o número do telefone como é o WhatsApp. Entre em contato, agenda, para evitar de você sair da sua comunidade até aqui, a zona urbana, e dar uma viagem perdida. Porque nem sempre a nossa equipe está em escritório, muitas vezes está em atividades externas, e a pessoa vem e dá uma viagem dessa perdida, que é muito chato para eles dar uma viagem perdida.